Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, com o moço Mike, junto com o Cellbit Oi gente Oi, e galera, dessa vez a gente tá aqui pra mostrar um mapa pra vocês muito épico que o Nevosca fez Ou Nevosca, não sei como pronuncia o nome É um inscrito que fez o mapa do Gutin Boss Battle, né Mike? A batalha do Gutin, né moço? Vamos falar assim Sim galera, mas esse mapa, vou te falar, esse mapa ficou incrível, sinceramente foi um dos melhores mapas que já vem na minha vida, pessoal É verdade, ficou muito legal Ficou muito legal, e a gente trouxe o Cellbit pra jogar junto com a gente, porque é um mapa multiplayer onde o seu objetivo é derrotar o Gutin E dá pra jogar de uma até cinco pessoas, então a gente chamou o Cellbit aí pra ter uma interação melhor E também o mapa ficou incrível, a gente não tá falando isso por simplesmente falar mesmo, o mapa ficou realmente incrível mesmo É, a galera vai ver, né? É, a galera vai ver também Pelo jeito tá bem difícil, teve um trailer, a gente viu e tal, parece que tá bem difícil, então precisamos de um auxílio mágico ou eu Sim, como assim um auxílio mágico? Eu não, é que você sabe, né? Pega o segredo Ah, pô, eu sempre esqueço desse detalhe, Mike Um dia você descobre, um dia você descobre Um dia eu descobri esse detalhe também Um dia você vai descobrir esse detalhe, mas enfim, aqui tem a história e como jogar A história é bem simples, galera O Nitug, infelizmente, infectou o Gutin E o Gutin começou a ficar maluco e ficar atacando todo mundo E a Carla pediu a nossa ajuda Pra gente ajudar ela a derrotar o Gutin E fazer o Gutin voltar ao normal Vamos fazer o seguinte, melhor do que eu falando O que tava a Carla falando? Pode ser, aperta aí pra Carla explicar pra gente Então apertei aí, olha, que bom que vai, Selvut Ele também irá jogar bumbos nas plataformas Fica atento Eu vou estar te ajudando e levanto Pum, os tubos Basta você atirar no alvo quando ele estiver levantado Rapaz, hein? O que é que é que é que é o Gutin? Tô atendido! Tô atendido! Obrigado, Carla, obrigado Caraca, grande Selvut, você viu a Carla? Eu achei isso Nossa, fiquei até em silêncio concentrado Eu vi, eu vi Foi a cara de crie estar morto do Gutin É, você viu o Gutin de saco cheio, né? Muito saco cheio com a Carla explica Tipo, Carla, me deixa em paz Mas enfim, galera Vocês perceberam como que a qualidade do mapa é incrível, né? Tentei uma introdução pra explicar como o mapa funciona Se vocês quiserem fazer da loja do mapa Vai estar na descrição do vídeo Um link pra um vídeo que é o trailer que o Nevoska fez E o Nevoska, não sei muito bem como pronuncer, perdoa E lá você pode fazer da loja do mapa e jogar com seus amigos Lembrando que são de 1 até 5 jogadores, ok? Enfim, vamos jogar Nosso objetivo, então, é acertar os olhos Depois a úvula do Gutin E ir fazendo isso Repetivar Até deixar barra de vômito A pele vomitar Sim, porque eu acho que quando ele vomitar, ele fica normal É, porque é vírus, né? Talvez o vírus saia É, talvez Faz sentido, enfim Vamos começar? Vamos lá, Mike Então aperta aí Vou apertar Fui! Beleza, começamos então Oh, tô com a espada xerê Oi, espada xerê O arco ximei, hein? Vamos lá, galera Sai daí, Mike Ó, acertei o olhinho dele Sai, Peck Vai, vai, bora, bora, bora Cuidado, ele vai se transportar Nossa, Cellbit Está sendo meu na minha frente Não sei, já dá pra acertar na úvula dele Vamos tacar Ó, vamos rápido, hein? Lembrando que se os power up estiverem ativados, você atira, hein? Aqui, galera Tem um power up aqui ativado Olha na direita, ó Power up Sai, Peck Bora, Cellbit Boa, pulei Vai, Mike Atira no power up Acertei, galera É uma vida Acerta Acertamos, galera Ganhei uma vida Boa, ó Cellbit, toma cuidado Tô nervoso Tô nervoso Acerta o olhinho dele, galera Pra fazer ele vomitar Na raspa Vomita, não, hein? Aê, acertão, acertão Ele vai tirar Vai pro vidro Vai pro vidro, galera Ele vai tirar Nossa Consegui na bala da gola, hein? Boa Ó, eu vou tentar pegar Nossa, na hora Uma vida ali do lado Peguei uma vida, galera Peguei uma vida Nossa Nossa Os mini gutins aqui Caraca, quase caí Nossa Boa, boa Peguei um mini gutin Nossa, o Cellbit explodiu Cellbit, você tem vida? Tem Sai no meio, Cellbit Nossa, velho Pega o power up Pelo lado Que louco Tá muito da hora Muito legal Isso aqui, galera Por favor, jovem O gutin, como é que ele é feito? Ele tá muito bem feito Olha, não parece a animação Né, então Eu também não entendi, não Olha aqui Vem aqui, galera Seu muito mais Nossa, vocês levaram uma flechada Nossa, eu só tenho mais uma vida A gente não pode morir Galera, quando a gente consegue pegar o power up aqui Talvez seja a vida que a gente precisa Ai Não Peguei a vida, peguei a vida Peguei a vida Peguei a vida Você morreu ou renasceu? Eu tô vivo, tô vivo Nossa, eu peguei a vida na hora que você morreu, então Mas tô vivo Nossa, sim Você salvou minha vida Me deu uma vida Aê Ai, meu Deus Desvia, galera Meu Deus Caraca, que damora, galera Caraca Lembrando que isso tudo foi feito pra um brasileiro Caramba, muito legal Ai, rapaz Ai, meu Deus Ai, meu Deus É que tá difícil Tá bom Aê, dança da chuva, Selvud A dança da chuva Raja, raja, raja Raja, raja Tá chovendo já, bigorna O cara é morto aqui, galera Ai, meu Deus Só indo pra matar É que não fica comigo, não Não consigo ver Eu não vou ficar com você, Selvud Eu nunca te quis Ai, boa É, conseguimos Nossa, não vou morrer Por favor, preciso de vida Vamos lá, tenta acertar Tomara que não seja regeneração Nossa, não peguei Bala Ai, vida Ai, boa Boa, pegou um vida, galera Pegou um vida Vamos lá, tamo quase fazendo o botinho Vamos, tá Pular pra cá Cara, me ajuda No meio, 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 tá tudo Olha, ele vai tacar a flecha, galera Fica em movimento Fica correndo Nossa Nossa, Selvud Todo mundo tá levando flechada, Selvud Todo mundo tá levando flechada, galera Continua correndo Não para de correr nunca Galera, não cruza o caminho Ah, eu morri Não Nossa, não morri de novo Mano, ele fica me olhando Para de me olhar Sai do canto, vai que sai do canto Nossa, eu quase morri Galera, vamos lá, vamos lá Tô quase fazendo vomitar Vamos lá, quase fazendo vomitar Atira na úvula Úvula E agora Ele vai tirar Ali, direita Aqui, vem pra cá Vem atrás do vidro Nossa, você errou Ele não errou, né O vidro protegiu A cara tá lá na esquerda A cara tá mandando lá na esquerda Verdade, verdade A cara vai mandar a power up Olha, eu acho que ele pegou Óculos do Mike Que da hora A gente vai ter que tirar No óculos pra quebrar ele Atira na vida, galera Boa Boa Ah, tem que tirar no óculos Ah, tem que quebrar o óculos É, ô, que da hora Cara, que detalhe legal Vou pegar as óculos não, mãe Ô, o Gutinho devolveu Ó, eu acertei um óculos dele Na verdade, um olho, né Ele realmente roubou o meu óculos Ele realmente roubou o meu óculos Olha aqui Você tá sem óculos Ô, o Mike Como você tá acertando a flecha Eu não sei, eu tô chegando GAST Ah, essa brincadeira Sicanagem, Gutinho Gutinho, se eu der a GAST, Gutinho Que você tá fazendo Não sei não, hein Ai, caraca Pronto, ele já tirou Galera, tem um power up ali lá Tira no power up Nossa, Selbit Meu Deus Selbit, você morreu? Tô morrendo, eu tô morrendo Eu tô vivo Peggy, sai daqui Peggy Morri Nossa, é que eu tô vivo Carla, me dá uma vida, Carla Carla, Carla, Carla Ajuda a gente, Carla Vai, galera Último voto do Gutinho Ai, o meio Vai, galera Caraca, por favor, faz alguma coisa Na úvula dele Seira na úvula do Gutinho Meu Deus, eu tô certo aí Sentamos Nossa Ah, meu Deus Ele tá desacordado Corre pela ponte Que da hora? Que da hora? Vamos pegar o Gutinho Meu Deus Nossa, o Gutinho Realmente ele é meio diferente Mesmo que você falou, hein, Sérgio Nenhum, ele é mó bonitão Chega aqui dentro O que a gente tem que fazer? Calma Que que é isso, a úvula? Bate nele, não Aqui, ó, escada, escada A escada é a parte baixa aqui do Gutinho Entra nele, sobe aqui A gente tá no cérebro dele A gente tá no cérebro dele Caraca, você já tem que bater no cérebro dele? É, acho que sim Será que esse gays? Rapaz, galera Que que é isso? Nossa, tem que ter o vírus É o vírus Bata o vírus Na verdade, é escrito o vírus quando você bate, galera Que da hora Que da hora Quebra o vírus do Gutinho Quebra o vírus do Gutinho, não Mata o vírus, né Que da hora Nossa, que da hora Olha Eu acho que a gente derrotou Olha só, tá pegando fogo Olha isso Que que é isso? Que loucura Meu Deus, que louco Caraca, mas peraí A gente salvou o Gutinho Não salvou, teoricamente, né 5 horas depois Tomei doente aqui, hein A Carla do Gutinho Olha isso O que aconteceu? Onde eu tô, ué? Gutinho, não sei Onde eu perdi? Tudo, Gutinho É uma longa história O importante é que você está bem Olha a Carla aqui Que bonita, Carla Que amor lindo, né É, bonita Obrigado, Mike Delinkpack e Selbit Se não tivesse ajuda Eu não sei o que eu faria Que da hora, galera Que fera Nossa, você só falou o Gutinho Nossa, que louco Pois, foi muito da hora Ô, sinceramente Que incrível, hein Ô, é incrível mesmo, galera Muito obrigado aí O pessoal que fez o mapa Foi o Nevosca O Nevosca Desculpa Se inscreve no canal dele lá, hein Ele faz um negócio muito da hora Com o Command Block, hein Né, ele faz vários vídeos Com o Command Block Entre eles Entre vários que ele fez É um desses Muito obrigado também A galera que fez o mapa aí Que foi o Enoi E o Mapers E também a todo mundo Que testou aí A beta desse mapa Muito obrigado mesmo Lembrando, as informações Estão na descrição do vídeo Assim também como o canal do Selbit Que você pode se inscrever E ver um vídeo bem legal Que ele fez De uma animação no Five Nights at Freddy's Né, Selbit Sim Isso melhor Mas se você gostou do vídeo Galera, bala no like Se inscreve no canal E até mais Falou Falou E aí E aí Tchau!